Muito a propósito, a secretária de Educação Estadual, Fátima Gavioli, utilizou o termo finalmente abriu-se o portal da esperança para se referir à liberação dos alunos em aulas presenciais. Segundo dados objetivos, envolvendo ações de diversos órgãos, todas as possíveis etapas capazes de garantir prevenção e segurança foram implantadas. Dentro do que se é possível prever e administrar, os alunos estarão seguros para viver o cotidiano escolar. Olho no olho, no contexto atual, a palavra viver se reveste de importância fundamental. As crianças estão esgotadas, não toleram mais confinamento, estão sedentas de aprendizado e convívio humano. Os pais também se agastam na exaustão. Trata-se de um momento delicado que requer muita compreensão, maturidade e discernimento, sobretudo na imprensa. Casos pontuais não devem ser utilizados para exagerar receio e angústia. O projeto requer cautela em dobro para evitar retrocessos. O sucesso da empreitada é de responsabilidade coletiva.